Música O que é o espetáculo, amigos do Brasil? O público da base do Cordino, tá ligado? Carimba! O time do Grêmio, o Ibrahim, o Ibrahim! Grande gol pra boca do gol, limpou, arroi, arroi, chuta logo, macho rei, lança a bola para o Brasil, chutou pro gol, pra fora pela linha de fundo, e vergonha, e vergonha, e vergonha, e vergonha, e vergonha, e vergonha da metrôra, na boca do gol lançou o Wessler, daí pra ela, deu gol, deu gol, deu gol, chutou, pate, não joguei! E o Ibrahim vai pra fora! É! Pulo, trica no caminho da bica! Essa vez para Jair, o som pelo time do Grêmio, larga a bola para o Maicon, o Maicon, o caminho pelo time do Grêmio, e o Grêmio está pela minha canhota, a minha jogou na ponta da canhota, na vez! Do Mato Goleiro! É, Everton! O Mato Goleiro, Everton! Saiu Rafael Pereira, entrou o Valdo, Rafael Pereira com a 33, saiu, entrou o Valdo, pênalti do Grêmio! Pênalti! Eu não estou convencido de que houve a penalidade, sinceramente falando, vou verificar melhor aqui, pra não encorrer naquela história... Desmarcou, desmarcou, desmarcou! Desmarcou, desmarcou! Desmarcou, agora a revolta do jogador do Grêmio! Olha o gozão, olha o gozão, o Wesley chutou pro gol, pra fora! Pela linha de fundo, o Wesley, meu filho! Ajeita esse pé, bota esse pé na forma! Não deu, sobrou bola agora para Ramiro, rolou para a boca do gol, bola perigosa, o goleiro defendeu, salva de qualquer maneira, Valdo! Manda a bola para fora do lance anterior, tem impedimento aí, bola agora para o jogador Ramiro, Ramiro no salão pela minha direita, prepara a bomba, vestida, Nossa Senhora, tá seando no meio da rua! E a bola, foi, palmada pelo goleiro de maneira extraordinária! Caiu bola na ponta de esquerda, atenção, sobrou agora, chutada pro gol, palma do goleiro! Que defesa! Que defesa mirabolante! Foi o verdadeiro milalalalalala! Foi não? Vai tentar descer no contra-ataque, perigosamente o jogador Everton, avança, passa pelo marcador em alta velocidade, entrou na área, Riz Maria, gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Só que, 99,9% não foi do Tony, foi exatamente do Everton, que pegou a bola no campo de defesa, uma saúde impressionante, avançou para o campo inimigo, atingiu a intermediária, quando ele chegou na linha média, já não tinha ninguém na frente dele, cruzou para a boca do gol, o Tony apenas teve o trabalho de mandar para o fundo da cidadela, o para o Grêmio! 99,9% de Everton, o gol foi do Tony, André! Ele disparou pelo lado direito, não foi fominha, poderia ter chutado, não se precipitou, viu a chegada. No segundo pau do Tony, ele cruzou, o Tony apenas cumprimentou de cabeça e venceu para o fundo do barbante, quando a torcida joga toda a sua ira em cima do jogador Juninho, e foi cumprimentado pelos seus companheiros. Grêmio, 1, 0. Oitavo do Grêmio da Série A, décimo primeiro sofrido pelo Ceará, primeiro do Tony, o Grêmio é quinto com 8 pontos, o Ceará é o décimo nono com 3 pontos. É desencorajado. O Grêmio continua de novo, lá vem o Douglas descendo pelo meio do meio da rua, o Nuno largou, pegou de novo, uma bomba de fora da área, né? É o Douglas Coutinho, deixa a responsabilidade para cima, bateu forte, Marcelo Grêmio deu rebote, e aí quase que o Elton chega, mas ele fez a defesa no segundo lance, seguiu 1 a 0 o Grêmio. O Grêmio vai passando para a lateral, vai acabar o jogo, terminou!